Uma notícia boa agora e válida para todo o território brasileiro e é claro, aqui para Três Lagoas também, é para os usuários do PIX, viu? Esta ferramenta que veio no intuito aí de agilizar o processo de transferência, o Banco Central inclusive anunciou algumas mudanças. Vamos acompanhar agora na reportagem da Daiane Oliveira. As mudanças estão previstas para acontecer a partir do dia 1º de abril e a partir do próximo mês será possível identificar um usuário ou não do PIX a partir somente do contato telefônico. Isto é válido se ele registrou a sua chave com este número telefônico, que é o número que ele usa para passar para outra pessoa se ele precisa receber um valor em dinheiro de forma mais ágil. A gente precisa lembrar que o PIX foi inaugurado o ano passado e ele é usado justamente para fornecer essa agilidade para transferir ou receber um valor em dinheiro. O gerente aqui do Banco do Brasil, o Anderson Carrara, ele falou mais a respeito deste e de outros detalhes. Vamos acompanhar. Atualmente você não consegue alterar. Uma vez cadastrado, para você mudar, você tem que excluir e cadastrar de novo. Por exemplo, para corrigir um nome. Então, a partir do 1º de abril você não vai ser necessário fazer isso. Você terá a opção de fazer a alteração. Outra também importante é em relação à quantidade de gerações de PIX. Então, o Banco Central vetou as instituições participantes do PIX de estabelecer quantidade de transações no PIX, tanto para enviar como para receber. Também é uma mudança importante, poderia colocar o número de quantidade, mas isso também foi vetado pelo Banco Central e isso permite a gente poder movimentar nos tiros livremente por quantas vezes forem necessárias. E a terceira, que é mais interessante, é em relação à utilização da sua agenda do celular para identificar os seus contatos que já possuem PIX cadastrado por número de telefone. Então, foi permitido aos aplicativos a fazerem essa fusão com a agenda do celular, essa interação e a partir daí vai agilizar mais ainda a utilização do PIX, uma vez que provavelmente você vai ali puxar sua agenda do celular, você já vai saber as pessoas que têm o PIX cadastrado e a partir de ali mesmo você vai poder iniciar uma transferência PIX ou alguém também fazer o universo, fazer o envio do PIX. Então, são funcionalidades que estão chegando, o PIX na verdade está em constante implementação, várias funcionalidades devem vir por aí agora em 2021 mesmo, já se está se falando ali na movimentação de conta salário para o PIX, está se falando em maior controle e devolução em relação a fraudes, é saques usando o PIX como envio para saque em espécie num terminal, por exemplo, o PIX por aproximação e a cobrança PIX também, que está sendo aí já aos poucos sendo implementada nessa excelente ferramenta aí que o Banco Central trouxe para facilitar a nossa vida. Está aí então a entrevista do gerente aqui do Banco do Brasil que falou com a nossa equipe, deu mais detalhes a respeito das mudanças que devem acontecer aí a partir do próximo mês, lembrando que as instituições financeiras devem avisar aos seus correntistas a respeito dessas mudanças para que todos decidam se permanecem ou não utilizando o PIX na intenção aí de talvez não se expor, como ficará muito mais fácil identificar quem é ou não o usuário desta funcionalidade.